Olha a animaçãozinha, que bonitinho, cara! Sniv! Mandou o Snivzinho dela. E aí, guys! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, vamos ter um videozinho novo aqui! Vamos ter o Poké MMO, que é um novo Pokémon Online aqui no canal. O Poké MMO já é um jogo bem antigo, na verdade. É um Pokémon Online bem antiguinho até. E, galera, é o seguinte. A gente terminou o Pokémon Alpha Sapphire, pelo menos a série, né? Ainda tinha umas coisas pra fazer, porém a gente terminou a liga e não tava indo tão bem assim. Então eu preferi parar. Então é o seguinte. Vamos continuar aqui com o Poké MMO. E eu vou mostrar a primeira coisa pra vocês, que muitos de vocês vão perguntar, provavelmente. É, banda, como que eu faço pra colocar o jogo em português? É, você vem aqui em Settings. Vem aqui em Language. Aqui, ó. E Português Brasileiro. Aqui já tá, ó. A linguagem do chat já tá em Português também, né? Save. Próxima vez que você abrir o jogo já vai tá tudo em Português. Quer ver? Vamos fechar e abrir aqui e daqui a pouco eu volto. Beleza, guys! Abri pela segunda vez aqui, ó. Já tá aqui, ó. Reparar Client. Já tá tudo em Português. Português Brasileiro, beleza? Então é o seguinte. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o link de download pra Android e pra PC vai tá aí. Tem link de download pra 64 bits e 32 bits também. Não é como o Poké One. E eu vou fazer uma comparação de vez em quando pra ver qual que tá mais interessante jogar. Se é o Poké MMO ou o Poké One, beleza? Mas isso vai ser puramente na minha opinião. E lembrando que esse aqui é o primeiro episódio, então a gente vai ter as nossas primeiras impressões agora, beleza? Muita gente pediu pra eu jogar. Vamos clicar em Conectar aqui. Já botei até minha senha aqui já. A gente pode entrar aí nesse PTS, que é o servidor de teste, ou no Live, que é o normal. O PTS não tá funcionando agora, então a gente tem que ir no normal, né? Vamos ter que criar o nosso novo personagem. Olha só que bonitinho aí, a gente pode escolher garoto ou garota. Tom de pele. Tem uns tons de pele que vão escurecendo. Se eu escolher uma garota. Então vamos colocar Pandex, assim como tá, como eu costumo usar. E criar personagem. Agora foi. E vamos começar a nossa jornada, mano. Já estamos aqui, ó. Pandex! O Keren falou. Eu ouvi que o professor Juniper, eu ouvi de você, do professor Juniper, né? A gente pode ter um Pokémon? Três pontinhos, três pontinhos. O que que está mantendo a Bianca? Ah, Bianca, essa aqui é a menina, né? Ei, será que eu estou um pouco atrasado de novo? Me desculpa. Bianca. Eu sabia que por dez anos você não tem senso de tempo, mas seriamente. Hoje é o nosso dia de encontrar o professor Juniper. Ou professora Juniper, né? Me desculpe, Pandex. Desculpe, Keren. Então, onde está o seu Pokémon? Ele foi enviado pra casa do Pandex. Então o Pandex deve ter pegado o primeiro. Naturalmente. Não sei, mano. Cadê meus Pokémon? O Pokémon está esperando por nós dentro daquela... Daquela... Desse presente. Caraca, como assim? Você vai primeiro e dá uma olhada no... Nesse presente. Tá bom, beleza. Vamos dar uma olhada então. Como é que eu controlo isso aqui? Ah, beleza. Controlo com as setinhas. Ahn... Se eu apertar espaço, será que eu interajo? Ahn... Dá pra eu... Deixa eu ver se a gente consegue ver as opções aqui pra ver como que a gente... Ah, Z. Beleza, Z. Abrimos o presente. Temos três Pokémons que a gente pode escolher. Um Pokémão de Fogo que eu acho que é o Tepig, né? Tem esse aqui que é o Oshawott, se não me engano. E esse aqui é o Snivy, né? Eu não conheço essa geração mais uma vez. Eu acho que eu vou de Tepig, cara. Ahn... Eu acho que eu vou de Tepig mesmo. Então eu vou apertar aqui. Vamos de Tepig. Apertei o Z. E a gente escolheu o Tepig como o primeiro Pokémon. Maneiro. Ahn... Ok. Ahn... Tome esse Pokémon, Sharon. Esse é o seu. Ahn... Ei, você... Você vai pegar os outros Pokémons? Ah, enfim. Esquece. Eu queria o Oshawott. Ahn... Desde o início, de toda forma. Beleza. Parece que tá cada um de uma cor, de certa forma, também, né? Ahn... Aí a Bianca falou... Todo mundo escolheu os seus Pokémons. Então, agora... Vamos ter a nossa batalha. Honestamente, Bianca. Ahn... Mesmo que... Ahn... Com os Pokémons mais fracos, você não deveria... Não deveríamos ter batalhas dentro de casa. Ah, não se preocupe. Esses aqui estão fracos. Ahn... A gente tem que deixar eles batalharem e então ficarem mais fortes. Vamos lá, Pandex. Ahn... Prepare-se para a batalha. Então, beleza. Estamos com o nosso personagem feminino aí mesmo. Olha a animaçãozinha. Que bonitinho, cara. Snivy. Mandou o Snivyzinho dela. Jogamos o Tepig. E a gente, ó... Lutar. Selecione seu golpe. Bolsa. Pokémon. E sair. Tá. Ainda bem que o nome dos ataques tá em inglês também, né? O Snivy parece que ele é mais rápido que a gente, né? Ahn... O nosso ataque é mais forte do que o do Snivy. Eu acho. É, ó... Ele foi para... Vida amarela. A gente ainda está na verde. Provavelmente a gente vai derrotar. Atacou a gente ali. TECO. Foi? Derrotado? Maravilha. O Snivy foi derrotado. Tepig ganhou uns pontinhos. E a gente derrotou. Os pokémons de dois lados foram bem. Maravilha. Eita, nós destruímos o quarto inteiro, mano. O que é isso, velho? Uau. Pandex, você vai ser um treinador incrível algum dia. Eu posso dizer. Sem dúvidas. O Cherry. Bianca, você viu ao seu redor? Cheio de pegada, velho. Tá tudo quebrado. Ah, o que aconteceu? Ah, os pokémons são tão incríveis. Mas são pequenos, são tão fortes. Eu... Que bom que eu tenho um pokémon. Me desculpe pelo seu quarto, Pandex. Você é sem esperança mesmo. Aqui, eu vou restaurar os seus pokémons. Beleza. O Cherry curou os pokémons da Bianca também. É incrível como você ganhou sem seu pokémon perder... Ué. Ah, tá. Ou HP, né? Bom, agora eles devem estar falando sobre coisas base, né? Básicas. Agora o Cherry e ela vão batalhar. Vamos adiantar as coisas. Eu vou decidir que... Pelo meu oponente. Vamos lá. O Shawwatch. Ih, rapaz. A gente vai ter que batalhar contra ele. Eu acho que é ele, né? Esse Cherry. Não é uma menina. Tá. Ele tem no nível... Ele tá no nível 5 também. Vamos lá. Circle. Bateu ali 4 na gente. Acho que a gente vai bater mais ou menos a mesma coisa que ele, né? Opa. Foi pra vida amarela. Talvez a gente derrote. Opa. Derrotamos. Acho que deu crítico. Maravilha. Seguimos 30 pontos de experiência e fomos pro nível 6. Maravilha. Beleza. Derrotamos. Ah, então isso é uma batalha Pokémon. Tá. Beleza. Ahn. Beleza. Eles estão se sentindo diferente. Agora eles são treinadores Pokémon. Ahn. E meteram o pé, mano. A gente vai ter que arrumar o nosso quarto, será? Deixa eu sair aqui do quarto. Nossa mãe vai dar mal, Branca. Me desculpe pelo problema, senhorita. Ahn. Bem, a gente pode limpar. Limpar? Não se preocupem. Eu vou tomar conta disso depois. Vocês não deviam encontrar o professor Juniper? Ah, sim. Obrigado. Com licença. Vamos agradecer, professor Juniper. Ahn. Eu vou estar esperando por vocês na frente do laboratório. Ah, espere. Eu tenho que ir pra casa antes. Ahn. Obrigado por ter a gente por aqui. Beleza. Então vamos agora lá pra... Será que se a gente falar com a nossa... Ah, nossa mãe já tá vindo falar com a gente já. Mas... Meu... Meu... Pandex. As batalhas de Pokémon são muito selvagens, não são? Ahn. Eu podia escutar os seus Pokémon fazendo barulho por todo aquele lugar. Bom. Isso também me lembrou da minha primeira batalha Pokémon. Ah, você sabia? Depois de uma batalha de Pokémon você precisa de um descanso. Tá, agora a gente teve os nossos Pokémons curados. Os Pokémons agora estão tranquilões. Ahn. E agora... Ahn. Não esqueça seu Cross Transceiver. Que que é isso, mano? Um Cross Transceiver. Ahn... Você vai agradecer o professor também, certo? Melhor você ir. Então tá. Vamos indo então com a nossa personagenzinha bonitinha. Vamos... Até o professor. Esse cara... O cara tava na minha frente. Ele tá me impedindo de... Andar. Tá. Eu acho que... Por que que eu vim aqui nessa casa, tá ligado? Eu não pensei muito, não. Provavelmente a gente vai ter que ir pra um laboratório. E o laboratório é ali onde tá o Thierry. Vamos falar com ele. Ahn. Me desculpe. Ahn. Mas a... Você não deveria ir pra casa da... Da Bianca? Eu aposto que ela tá... É... Distraída de novo. Com certeza ela tá... Tá voando por aí. Então tá. A gente tem que encontrar a casa da Bianca. Eu não sei se é naquela da direita. Vamos aqui na da esquerda pra ver se... É a... É a casa dela aqui. Eita, nós é aqui, ó. Não, não. Cem vezes não. Ih, rapaz. Mas eu... Eu sou uma boa treinadora que teve o Pokémon e tudo. Eu realmente posso ir numa aventura. Ah. Ahn. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou esperar por você lá na frente do laboratório, certo? Ih, rapaz. Ele tretou... Ela tretou com os pais, né? Que coisa absurda é essa? Como que minha filha poderia não saber... Quem não sabe nada do mundo poderia sair numa jornada Pokémon? Ih, mano. É. Enfim. Bom, vamos descer aqui. Nossa mãe tá mó de boa com a gente, tá ligado? E com a Bianca, ela tá mó... O pai dela tá mó dando bronca, mano. Ok. Vamos encontrar o professor. Então tá. Vamos lá. Ou a professora, velho. Não sei. Ah, acho que é a professora. Ahn. Olá. Ahn. Eu estive esperando por vocês, meus jovens. Deixa-me introduzir a vocês. O meu nome é... Professora Juniper. Ahn. Nós sabemos seu nome. Professora Juniper falou... Venham, venham, Thierry. Ahn. Isso não é hora de... De... De pegar as... Pegar as coisas de leve. Hoje é o dia que vocês sempre lembrarão que... É... Não... Não temos que ter... Temos que ter alguma formalidade. Então, dito isso, o meu nome é professora Juniper e eu estou pesquisando criaturas chamadas Pokémon que existem por aí. O que ela tá fazendo, mano? Ah, que estranho. Vocês já até batalharam. Ahn. Então, talvez isso seja o porquê. Parece que os seus Pokémon são durões. E começaram a confiar em vocês. Você gostaria de botar um nickname no seu Pokémon? Ah, então aqui a gente pode colocar apelido nos Pokémon. Então, galera que tá vendo a série aí, vocês vão poder colocar o nome dos seus Pokémon aqui nos meus Pokémon aqui, beleza? Então, agora eu não vou colocar nada, né? Você não tá planejando colocar um apelido no seu Pokémon? Tá tudo bem também. Agora que vocês todos tiveram seus Pokémon, agora é a Pokédex, né? Pokédex? Ah, eu estou impressionada. Bom trabalho, Sharon. Você já estudou os Pokémon extensivamente, não é? Bem, deixa eu me explicar algumas coisas. Cara, vamos pular isso que todo mundo sabe o que é a Pokédex, né, mano? Acho que não tem uma pessoa que não saiba o que é a Pokédex. Eu falei sim pra alguma coisa. Mas, enfim, conseguimos a Pokédex aí. Obtivemos a Pokédex. E agora, precisa de encontrar com os nossos Pokémons na Rota 1. Tá, então vamos lá. A gente vai tentar dar uma explorada aqui com a Pokédex. A gente provavelmente vai registrar algum Pokémon na nossa Pokédex, né? Ah, a mamãe tá aqui, ó. E aí, como é que tá? Ela falou pra você completar a Pokédex? Eu não posso acreditar. Bem, na verdade eu posso. Eu sabia que ela ia pedir isso. É por isso que eu trouxe pra você esses três mapas da cidade. Caraca, mano. Deve ser os três mapas de Owen, Unova e... E Canto, né? Ah, não. É um mapa pra cada um, na verdade. Entendi. Beleza. E sobre o seu quarto, Pandex, ou o que sobrou dele... Não precisa se preocupar. Eu vou consertar ele. Tá bom, Pandex? Ah, os Pokémons. Eles são bem fofos, mas eles têm um poder bem grande pra destruir as coisas. Com os seus Pokémons do seu lado, vocês vão ficar bem tranquilos. Eu vou deixar que os seus pais saibam disso. Se vocês gostam da região... Nossa, eu pulei sem querer ali. Bom, mano, tem muito papo nesse início, né, mano? Meu Deus do céu. Bom, mano, tem muito papo nesse vídeo.